Juntos vamos derrotar esta epidemia dos opiáceos. Foi assim que Trump declarou guerra aos medicamentos analgésicos, descrevendo-os como uma emergência de saúde pública. O anúncio vem cumprir uma promessa feita por Trump alguns meses atrás. O presidente norte-americano descreveu o abuso deste tipo de medicamentos como uma vergonha nacional. É uma emergência nacional e penso que deveria ser tratada como tal. Mas a realidade é, compreendendo a política e como esta funciona, o facto de termos andado para a frente, e pelo menos ter sido declarada como emergência nacional, olhamos para isso como um bom primeiro passo. A declaração de Trump abre as portas à atribuição de fundos federais para o combate aos opiáceos, que segundo o Centro para o Controlo de Doenças, matam cerca de uma centena de norte-americanos todos os dias. Eu vou promover o conceito de analgésicos que não causam dependência. Nós damos milhares de milhões de dólares por ano e vamos gastar ainda mais dinheiro para encontrar uma solução que não provoque dependência. Nós damos bilhões e bilhões de dólares por ano e vamos gastar muito dinheiro em chegar a uma solução não adictiva.